Amava você, vivia você, e você Era só você e eu, o nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou, você me deixou Uou, não sabe o quanto que eu chorei Agora que eu superei Aí me liga e me pergunta quando eu tô Aí insiste e me chama de amor Você não desiste e quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não Sabia Ei, ei, ei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste e me chama de amor Você não desiste e quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Sua ferida que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Sua ferida que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz, mas eu sabia Você era feliz e não sabia Olha mais um aí, é show demais Olha o piseiro arretado aí, menino Sabe show, o cara do piseiro bom O amor da gente não tem quem que penta Ela é da cidade, sou da fazenda Só que ela é gamô, naquilo que eu falo Largou a Hilux, só quer andar no meu calado Coração de mulher, é difícil de entender Às vezes a cabeça pensa uma coisa, mas agora que vou fazer Seus pais queriam dar ela ao engenheiro Só que ela preferiu ficar com o vaqueiro Coração de mulher, é difícil de entender Às vezes a cabeça pensa uma coisa, mas é outra que ela quer fazer Sabe show, o cara do piseiro bom Pra você, vai lançar O amor da gente não tem quem tentar Ela é da cidade, mas eu sou da fazenda Só que ela é gamô, naquilo que eu falo Largou a Hilux, só quer andar no meu calado Coração de mulher, é difícil de entender Às vezes a cabeça pensa uma coisa, mas é outra que ela quer fazer Seus pais queriam dar ela ao engenheiro Só que ela preferiu continuar com o vaqueiro Coração de mulher, é difícil de entender Às vezes a cabeça pensa uma coisa, mas é outra que ela quer fazer Chama o sal e show Sabe show O cara do piseiro bom Chama mais um, é menino? Pra balançar Eu vivia de segunda a sexta-feira totalmente estressado Final de semana não podia dar rolê, pois estava muito cansado Eu resolvi uma solução na minha vida que resolveu tão simples demais Olha, eu brinquei com minha mãe que trabalha mais Hoje é sexta-feira, tô nem aí Quero beber cachaça, eu quero é curtir Hoje é sexta-feira e eu não tô ligando não Desculpa aí, o meu gerente e o meu patrão Hoje é sexta-feira, tô nem aí Quero beber cachaça, eu quero é curtir Hoje é sexta-feira e eu não tô ligando não Desculpa aí, meu gerente e meu patrão Eu vivia de segunda a sexta-feira totalmente estressado Final de semana eu não podia dar um rolé pois estava muito cansado Eu descobri uma solução na minha vida que resolveu tão simples demais Olha eu brinquei com meu patrão e não vim trabalhar mais Hoje é sexta-feira, tô nem aí, quero beber cachaça, eu quero é curtir Hoje é sexta-feira e eu não tô ligando não, desculpa aí o meu gerente e meu patrão Hoje é sexta-feira, tô nem aí, quero beber cachaça, eu quero é curtir Hoje é sexta-feira e eu não tô ligando não, desculpa aí o meu gerente e meu patrão Mensagem show menino, balança que é bom demais Seu pra dançar Sala e show! Quando é mais um aí, menino? Sala e show! A rocha sim! A minha mulher não consegue entender Eu pego meu dinheiro, eu só penso em beber Ela me perguntou se tem como eu dar Respondi meu amorzinho quando o mundo acabar A minha mulher não consegue entender Eu pego meu dinheiro, eu só penso em beber Ela me perguntou se tem como eu mudar Respondi meu amorzinho quando o mundo acabar E não adianta fazer essa cara de fera Quando tu me conheceu, tu sabia como era E nem adianta fazer essa cara de fera Quando tu me conheceu, eu já sabia como era Era rapariguê, safado Só vivia no boteco, só vivia embriagado Era do desmantelho e você sabe como é A minha vida é piseiro e mulher Era rapariguê, safado Só vivia no boteco, só vivia embriagado Era do desmantelho e você sabe como é A minha vida é cachaça e mulher A minha mulher não consegue entender Eu pego meu dinheiro, eu só penso em beber Ela me perguntou se tem como eu dar Respondi meu amorzinho quando o mundo acabar A minha mulher não consegue entender Eu pego meu dinheiro, eu só penso em beber Ela me perguntou se tem como eu mudar Respondi meu amorzinho quando o mundo acabar E nem adianta fazer essa cara de fera Quando tu me conheceu, eu já sabia como eu era E nem adianta fazer essa cara de fera Quando tu me conheceu, eu já sabia como eu era Eu era rapariguê, safado Só vivia no boteco, só vivia embriagado Era do desmantelho e você sabe como é A minha vida é piseiro e mulher Era rapariguê, safado Só vivia no boteco, só vivia embriagado Era do desmantelho e você sabe como é A minha vida é cachaça e mulher O potência O cara do piseiro bom Pra se eu pegasse uma carona no disco voador Eu ia até o infinito e gritaria apaixonado estou Transformar em um arco-íris em formar coração pra ela E até o jardim de Éden lhe traria um boque de flores Nos quatro cantos do mundo escreveria teu nome O planeta saber desse amor O pensamento ultrapassar a realidade Mas é verdade quando falo de amor Deixa pelo menos eu sonhar Só queria voar pra ir buscar no céu uma estrela pra ela Só queria voar pra ir buscar no céu uma estrela pra ela A seu pregação a carona no disco voador Eu ia até o infinito e gritaria apaixonado estou Transformar em um arco-íris em formado em coração pra ela E até o jardim de Éden livraria um doutor de flores Nos quatro cantos do mundo escreveria o seu nome O planeta sabe desse amor O pensamento é pra fazer a realidade Mas a verdade quando falo de amor Deixa pelo menos eu sonhar Queria voar pra ir buscar no céu uma estrela pra ela Só queria voar pra ir buscar no céu uma estrela pra ela Só queria voar pra ir buscar no céu uma estrela pra ela Queria voar pra ir buscar no céu uma estrela pra ela Só queria voar pra ir buscar no céu uma estrela pra ela Só queria voar pra ir buscar no céu uma estrela pra ela Só queria voar pra ir buscar no céu uma estrela pra ela Olha o piseiro apaixonado Porque você foi me iludir Fala que ia voltar Me deixou aqui tão sozinho Eu comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar E marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na monta amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, ô Letícia Pra onde você vai com aquele manto-taxista? Letícia, ô Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, ô Letícia Pra onde você vai com aquele manto-taxista? Letícia, ô Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Eu comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na monta amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, ô Letícia Pra onde você vai com aquele manto-taxista? Letícia, ô Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, ô Letícia Pra onde você vai com aquele manto-taxista? Letícia, ô Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Chama no Piseira, Sala e Show No Piseiro do Mal Sala e Show O cara do Piseiro do Mal Pra você Sala e Show O cara do Piseiro do Mal Pra você Para o Piseiro do Mal Para o Piseiro do Mal Mas tu tá na minha mão Conheço como a tal da Rui Rinha do Rabetão Santo Rei do Mandela, sei qual é tua intenção Carinha de Santinha balançando o focozão Sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão E como a tal da Rui Rinha do Rabetão Doçando Rei do Mandela, sei qual é tua intenção Carinha de Santinha rebolando até o chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Eu falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que que quer de mim? Eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Eu falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Então desfila, desfila, desfila o Rabetão Desfila, desfila do paredão Desfila, desfila, desfila o Rabetão Carinha de Santinha na frente do paredão Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Eu conheço como a tal da Rui Rinha do Rabetão Doçando Rei do Mandela, sei qual é tua intenção Carinha de Santinha rebolando até o chão Eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Rinha do Rabetão Doi do Mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de Santinha rebolando pro pozão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Eu falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Falei que eu passo o role e não caí com o pipa Então desfila, desfila, desfila esse rabão Desfila, desfila, meu tranquilo até o chão Desfila, desfila, desfila esse rabão Desfila, desfila, desfila o rabetão Faz carinha de santinha na frente do paredão Desfila, desfila, desfila esse rabão Desfila, desfila, metido o paredão Desfila, desfila, desfila o rabetão Faz carinha de santinha rebolando até o chão Sabe show, o cara do piseiro bom Pra você, fala, fala Sabe show, o cara do piseiro bom Pra você, chama mais uma O amor da gente não tem quem entenda Ela é da cidade, eu sou da fazenda Só quer larga amor Só quer andar no meu cavalo Olha, não tem quem entenda As vezes a cabeça pensa uma coisa Mas a outra que ela vai fazer Seus pais queriam Pra ela um engenheiro Só que ela preferiu Ficar com o vaqueiro O amor da gente não tem quem entenda Ela é da cidade, eu sou da fazenda Só quer andar no meu cavalo Só quer andar no meu cavalo Só quer andar no meu cavalo Coração de mulher Que mulher Não tem quem entenda Essa é uma coisa Mas a outra que ela vai fazer Seus pais queriam Seus pais queriam Pra ela um engenheiro Só que ela preferiu Ficar com o vaqueiro Feita mulher Eu sei que muitos falam de nós dois Mas sei que muitos julgam nosso amor Mas junto nós podemos superar A nossa história apenas começou Eu sei que muitos falam de nós dois Eu sei que a gente se ama de nós E o nosso futuro vai ser bom demais Por mais que muitos Por mais que muitos queiram nos separar Por mais que muitos queiram nos separar Não vou conseguir Nosso amor é lindo E ninguém Pode impedir Você é o que eu preciso Você me sinto no paraíso Porque eu te amo Eu sei que a gente se ama Porque eu te amo Eu sei que muitos falam de nós dois Eu sei que muitos julgam nosso amor Eu sei que muitos julgam nosso amor Mas junto nós podemos superar A nossa história apenas começou Eu sei que a gente se ama demais E o nosso futuro vai ser bom demais Por mais que muitos queiram nos separar Não vão conseguir O nosso amor é lindo e ninguém Olha o meu tio, você é tudo o que eu preciso Como sempre sinto um paraíso Porque eu te amo Olha porque eu te amo O nome dele é Sabe Show Sabe Show, o cara do Pesírio Bom Pra você balançar Tem mais uma, vai assim ó E essa aqui é assim ó Pra recordar assim O que temos pra hoje é saudade Qual de nós vai procurar O pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor O nosso lugarzinho de amor já é tarde É noite, tá frio, eu sozinho Minhas mãos tão camichando pra ligar Final 2004 pra falar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Se a gente ficar junto Ela dá um tempo Mesmo assim eu te espero Te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo Pra dar certo, mas já estamos tão perto, tão perto Coração O que temos lá hoje é saudade E qual de nós vai procurar O pretexto, o motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, é noite, tá frio, eu sozinho Minhas mãos tão camichando pra ligar Final 2004 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Se a relação tem tudo, tá da certo Já estamos tão perto, tão perto Mas não, o que temos pra hoje é saudade Você é linda demais Sua ausência tá doendo mais que a sua traição Lê, 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 lê Falta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixe Falta, Rita, que eu retiro a queixa Sua ausência tá doendo mais que a sua traição Lê, 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 lê Sua cama mudou de tamanho sem você no meu colchão Ai, que sustento tá impregnado Ai, que saudade desse cheiro de cigarro Desse algo puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, Rita Pra vocês balançarem Meu amor, e por que partiu assim? Por que levou um pedaço de mim? Por que levou um pedaço de mim? O meu coração que não consegue entender Ele não sabe como te esquecer Oh, meu amor, por favor, por favor, não me deixe Por que você me deixou assim? Por que levou um pedaço de mim? Por que levou um pedaço de mim? O meu coração que não consegue entender Ele não sabe, vou te esquecer De meu amor, por favor Não me deixe na solidão O meu coração não consegue mais viver assim Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Eu nunca vejo, fingir o seu som sem dar Até com o seu beijo, talvez a pava vai anunar Eu posso ser fiscal sem olhar, nem precisa pagar Pega sua toalha pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me usa e não sai Aceita esse beijo em cobaia Me prenda, me prenda Me prenda, me abraça e não sai Aceita esse beijo em cobaia Ao vivo Sabe show O cara do terceiro ponto Pra você Pega sua toalha pra quando você sair do banho O seu cobaia O seu cobaia quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me usa e não sai Aceita esse beijo em cobaia Me prenda, me abraça e não sai Aceita esse beijo em cobaia Aceita esse beijo em cobaia Aceita esse beijo em cobaia Muito bom, riva sim Pra galera curtir aí Sabe show O cara do terceiro ponto Pra você Alonça Alonça Sucesso Alonça Tentar se me entender Tentar se me entender A minha vida não é nada sem você Você é tudo pra mim Agora eu sei Agora eu sei Que por toda a minha vida Te chamarei Quando lembro de você Não tem como esquecer Dos momentos lindos que você deixou Mas se você quiser Mas se você quiser voltar Eu vou te perdoar Mas prometo Que nunca vai me deixar Só queria que você Tentasse me entender A minha vida não é nada sem você Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Só agora eu sei Que por toda a minha vida Eu te chamarei Simbora, menino Sabe show Sabe show Sabe show O cara do Vizinho do ponto Eu só queria que você Tentasse me entender A minha vida A minha vida não é nada sem você Você é tudo pra mim Só agora eu sei Que por toda a minha vida Eu te chamarei Que por toda a minha vida Eu te chamarei Que por toda a minha vida Eu te chamarei Sabe show Chama a brasileira Sabe show Que sempre o ponto Pra galera coxivar Vai lançar Vai lançar Não dá Quanto mais eu tento Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô morto de saudade E eu queria voltar Te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Só uma fase ruim Eu sei que vai passar Tento pra você Que nunca vou te enganar Mas eu Que eu não consigo viver sem você Na minha vida eu posso prever E ter mais uma chance Pra eu te mostrar Te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor volta pra mim Sabe show O cara Do visírio bom Pra você Fala Vem da associação Vocês do acordeon Não dá Quanto mais eu tento Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Fico de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma frase ruim E tudo vai passar Mas sei Que eu não consigo viver sem você Tudo que eu posso parar te dizer Me dei mais uma chance Pra eu te provar Que nega Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor volta pra mim Eita, pinzeiro apaixonado E agora no coxão O cara do visírio bom Pra você Galera da feira Do Bavia Light Curtindo o Sali Show Sali Show O cara do visírio bom Sucesso, meu amigo JP Com a roupa barra bacana, menino Vaqueiro doutor, menino Te xamae Nasci na capital Mas gosto do interior Meu esporta làquejada Não nasci pra ser doutor расcretório na fazenda Tem tudo o que a gente quer Tem que frotard дляquejada Tá lotado de mulher Nasci na capital Mas gosto do interior Meu esporta làquejada Não nasci pra ser doutor Netflix Olha no aeroporto Tem tudo o que a gente quer Tem frotard Tá lotado de mulher Vaqueiro doutor Quando chega na fazenda Ele tem o seu valor Sou vaqueiro doutor Quando ele chega na fazenda, ele tem o seu valor Quando ele chega na fazenda, ele tem o seu valor Eu nasci na capital, mas posso critério Meu esporte é vaquejado, eu não nasci pra ser doutor Na fazenda tem tudo que a gente quer, tem forró, tem vaquejado, tá lotado de mulher Assim na capital, mas gosto do interior, gosto é vaquejado, aonde eu tenho De tudo que a gente quer, tem forró, tem vaquejado, tá lotado Sou vaqueiro doutor, sou vaqueiro doutor, quando chega na fazenda ele tem o seu valor Sou vaqueiro doutor, sou vaqueiro doutor, quando chega na fazenda ele tem o seu valor Sou vaqueiro doutor, sou vaqueiro doutor, quando chega na fazenda ele tem o seu valor Chama JP, vamos falar bacana Chama JP, vamos lá 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 Chama JP, vamos lá